Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. Hoje, estamos aqui para comemorar o Dia Universal dos Direitos Humanos. Em momento que se constitui em celebração, mas também em alerta. Mais de 70 anos depois que a ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o mundo vive novamente uma escalada de intolerância, ódio, desigualdade. É um quadro de grande instabilidade em que soluções autoritárias aparecem como saída para os grandes desafios sociais, políticos e ambientais. É preciso resistir aos ataques que buscam responsabilizar os avanços civilizatórios das últimas décadas pelos desafios de hoje. Hoje, nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, é preciso reafirmar que a saída é sempre mais democracia, mais direitos humanos, menos desigualdade e menos preconceito. Mesmo nos dias atuais, em que a gente está comemorando 70 anos dos direitos humanos, a gente vai perceber, então, que na atualidade o agressor, o transgressor racial passou a ser o próprio Estado. E a gente vai ver os discursos de toda a natureza, quando não as ações objetivas, se manifestando de uma forma clara, cristalina, em plena luz do dia, e propalada ao representante máximo da República, mas também o segundo representante máximo da República, e até a instituição constituída para garantir e para defender esses direitos, se voltando para agredir, para desconstituir e para desumanizar essas conquistas e essas pessoas. A luta precisa continuar a ser uma luta de todos, a luta precisa ser uma luta permanente e ela precisa se inspirar nas grandes manifestações, nas grandes ocorrências, nas grandes atitudes que, no seu traço histórico, ajudou a gente a dar um salto civilizatório nessa questão. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Sem igualdade racial não temos nem justiça nem democracia. É fundamental que o governo desenvolva políticas de inclusão e reparação por tantos anos de superexploração e violações. Que os revolucionários de ontem e hoje, que lutam e lutaram por liberdade e igualdade, nos inspirem a prosseguir. O pacto pela vida e pelo Brasil deve ser o nosso evangelho. Direitos humanos significam direito à vida. Uma vida digna e plena para todos. Direito à saúde, saneamento, atendimento médico e hospitalar e à vacinação. Direito ao trabalho para milhões e milhões de desempregados e trabalhadores informais. E auxílio do Estado para a sobrevivência das famílias em momentos críticos. Significam a redução das desigualdades econômicas, sociais, raciais e de gênero. E a necessidade de retirar 70 milhões de brasileiros da pobreza e da miséria. E de acabar com a fome no Brasil e no mundo. Direitos humanos significam também direito à justiça. Que ela seja igual para todos e não fonte de privilégios para alguns. Direito à segurança pessoal, não importando a classe social, o gênero ou a origem da pessoa. Significa o fim da violência do Estado e a dos cidadãos entre si. E o direito de não ser assassinado na rua, no supermercado ou na porta de casa. Direitos humanos significam educação de qualidade para todos. E acesso aos benefícios que a ciência e a tecnologia podem proporcionar. Significam direito à cultura e ao lazer. Ao meio ambiente sadio e à sua preservação. Significam liberdade de pesquisa, de opinião e de expressão. E acesso a informações corretas e não fake news. Direitos humanos significam acabar com o racismo. Essa doença moral e social que nos assola há séculos. Significam políticas públicas de Estado. Que conduz o país a um desenvolvimento sustentável. Significam que todos devem cumprir com os deveres da cidadania. E respeitar as leis, os direitos dos outros e a natureza. O respeito aos direitos humanos reflete o grau de civilização de uma nação. Para a SBPC e todas as entidades reunidas no Pacto pela Vida e pelo Brasil. Direitos humanos importam. E importam muito. Quando o governo, as autoridades sanitárias falaram de forma irresponsável. Fiquem em casa e lavem as mãos. Nós ouvimos e dissemos. Gente, qual é a casa? Que mãos essas serão lavadas com águas inexistentes? Então a sociedade civil fez isso. Principalmente aquela sociedade civil que estava lá. Jovens negros, aqueles que a polícia chama de bandidos e atira e mata. Esses jovens negros, meninos e meninas, foram para as ruas coletar as doações. Instar as pessoas a doarem. E entregar essas doações. Entregarem a solidariedade. Entregar o olhar dizendo. Eu te vejo, eu te ouço, eu estou aqui ao seu lado. Porque as pessoas estavam relegadas. A pandemia, e como disse hoje no jornal o professor José Carlos Dias, a pandemia e ao pandemônio. Então a sociedade civil é essa. Que busca desfazer os efeitos do pandemônio considerando a emergência. Estamos lá. Estaremos lá. Não vamos deixar de estar lá. Toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual, o trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita, e a sua família, uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. E segue. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar, e a sua família, a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viúves, na velhice ou outros casos de perda de meios e subsistência, por circunstâncias independentes da sua vontade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um marco civilizatório que gera esperança. Sinaliza que a humanidade, tão dividida, ferida por seus preconceitos e limitações, é capaz de se recompor. Celebramos este dia em meio a uma pandemia devastadora. A vitória nesta guerra contra esse inimigo invisível e insidioso virá da ciência, que em tempo recorde está produzindo vacinas. A distribuição dessas vacinas compete, no entanto, aos governos. E no Brasil deve ser agilizada com urgência, de acordo com o princípio da equidade, dando prioridade às populações mais fragilizadas, ouvindo a voz da ciência e evitando a politização das vacinas. A ciência está a combater essa pandemia, mas nos alerta também para a possibilidade de novas pandemias provocadas pelo descaso com o meio ambiente, devastado pela ganância e pela ignorância. Mais de 200 novos vírus já foram identificados na Amazônia. O desmatamento traz esses vírus para as cidades e trará novas pandemias. provoca também mudanças climáticas, afetando nossa saúde e a produção de alimentos. A sobrevivência de nossa civilização requer que cuidemos da saúde dos seres humanos, dos animais e do planeta. E necessita da adesão a três conceitos básicos que devemos cultivar cada vez mais, pois são fundamentais para a sobrevivência da civilização humana. A solidariedade, a empatia e a fraternidade. Hoje, no Brasil, muitas das questões sobre as relações entre direitos humanos e meio ambiente permanecem sem resposta. Ao mesmo tempo, as políticas públicas e as práticas bem-sucedidas que foram implantadas ao longo de múltiplos governos e que associavam precisamente à defesa dos direitos fundamentais na formulação das políticas públicas, vêm sendo sistematicamente desconstruídas e fragilizadas. E esse é um chamado muito importante porque, globalmente, mas em especial para o Brasil, a próxima década vai ser de uma importância crítica para o futuro da biodiversidade e para o futuro do planeta. Então, nós precisamos, desses próximos dez anos, implementar soluções que são tão necessárias para combater essa crise ambiental sistêmica na qual nós estamos imersos. As pessoas não falam, mas nós vivemos uma revolução cultural. Agora, a gente precisa ver se essa Constituição que a gente elege como cidadã, se ela ficou em pé. Porque, senão, também fica uma espécie de mística a Constituição, a Constituição, a Constituição, enquanto os próprios magistrados manipulam os termos da Constituição para condenar quem eles querem ver morto e liberar quem eles querem ver solto.